Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV Marcela Categoria Policial Como conciliar trabalho e vida familiar Marcela Beckland é uma detetive aposentada que é chamada de volta à linha de frente quando as características peculiares de uma série de assassinatos fazem parecer que um assassino que escapou de ser pego 11 anos antes voltou à ativa. A trilha de sites de relacionamento online, prostituição e negócios obscuros que ela encontra parece ser de responsabilidade da família Gibson, os magnatas do mercado imobiliário que empregam o ex-marido de Marcela, dificultando a reconciliação do casal. Mas Marcela tem tido crises que a fazem transcender entre a realidade e o sonho e tudo isso tem um forte motivo para acontecer. Por que Marcela foi aposentada no auge de sua carreira? O que houve entre ela e seu ex-marido? Poderá ela conduzir as investigações diante desse quadro de ausência? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme! Até a próxima!